Eu fiz a linguiça. Eu tô satisfeito. Eu também. Os biscoitos estavam ótimos. Eu fiz tudinho. Aí, pai, dá pra gente comer bacon amanhã? Ah, o que você quiser, amor. Tudo bem, acabem de se arrumar pra ir pra escola. Vamos lá. Tá bem. Cris, eu estive no porão e não vi a bicicleta. Eu cobri com o lençol para não sujar. Lençol novo, não. Não, senhora. Se os velhos descobrissem o sumiço da bike, essa seria a minha última refeição. Botou o que nos lavos? É, é, um presuntinho, queijo cheddar, um salzinho e um toque de manjericão. E uma gotinha de molho de pimenta. Gosto esquisito. É, é, você quer outra coisa? Eu vou comer uma linguiça. Tudo bem. Hum. O que foi? Tá meio seca. Ô, Charlie, eu tô me sentindo péssimo assim sem trabalho e... Não é legal você ficar por aqui criticando o meu jeito de fazer as coisas. Se fizesse as coisas direito, não criticaria. Metade do serviço de casa eu faço melhor que você. E não é muito difícil. Meu pai era o mais velho de dez irmãos e irmãs. Ele cozinhou e limpou a vida inteira. Mas mesmo que o serviço fosse fácil, ele não tinha nada que sair falando. O que é? Quer falar alguma coisa pra mim? Aviso. A próxima cena contém palavreado de baixo calão e natureza explícita. Audiência a critério dos telespectadores. Mas que caca que tá isso aqui? Você ficou maluco? Faz meu trabalho durante um dia. Uma hora depois. Não entre um saco com esse negócio de não é tão difícil. Você perdeu o juízo? Esse era o jeito da minha mãe deixar barato pra ele. Valeu. Papai achou vinte dólares arrumando minha cama. Que bom. Ele me deixou ficar com cinco. Papai, conserta o vestido da minha boneca. Rasgou. Deixa que eu conserto pra você. Ah, quero que o papai conserte. Ele costura bom. É, eu costuro bem. Costura mesmo. Pai, que coisa gostosa. O que é isso? Não é nada. É só... Hum, tem gosto de melado. Frago assado, caramelado, comelado. Por isso tá tão doce? Ah, mãe. O papai lavou a louça direitinho. Eu até estou me vendo na colher. Pai, vai ter sobremesa? Vai ter? Vai. Torta de pêssego. Torta de pêssego? Torta de pêssego! Eu adoro torta de pêssego. Mãe, por que você nunca faz torta de pêssego? Mãe, ele fez sorvete sozinho. Hum. O sorvete tava uma delícia. É. Ei, você quer biscoito? Faça pra mim. Pai, você também fez refrigerante? Quer ajuda pra lavar os pratos? Não, amor. Tá sob controle. Não se preocupe. Então eu vou me deitar. Tudo bem. Quando acha que a greve vai acabar? Eu não sei. Ainda querem descobrir quem vai pagar pra botar aviso nos caminhões. Tomara que descobram logo. Só uma mulher faz você se sentir mal por agir certo.